E chegou a hora do quadro Olho no Olho, que hoje fala sobre a degeneração macular relacionada à idade. Tire suas dúvidas agora. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO. Tratando seus olhos com excelência. Doutor André Jucá, tudo bem? Prazer ter mais uma vez sua participação aqui no programa. Sempre uma alegria estar aqui com você e seu imenso público, Natália. Muito obrigada, doutor. Tem novidades no tratamento da degeneração macular relacionada à idade? Sim, Natália. Nós temos novidades que ainda não chegaram no Brasil, mas que a gente tem a expectativa que no segundo semestre já chegue. Nós temos informações já de pedido de autorização do uso da medicação aqui no Brasil, pelos laboratórios. Medicação essa que já é usada nos Estados Unidos. A principal delas é o Farizimab. É uma droga pra tratar a degeneração macular relacionada à idade de forma úmida. Mas drogas também, pra tratar a forma seca, estão em processo de aprovação e já estão em uso nos Estados Unidos. Já foram aprovadas pela Anvisa lá dos Estados Unidos, que é o FDA. Então, o FDA aprovou já esses tratamentos nos Estados Unidos e, quando isso ocorre, eles imediatamente pedem aprovação no Brasil. Que aí passa por um processo burocrático na Anvisa e na CIMED, que é onde vai determinar o preço. É um processo que leva aí, às vezes, dependendo da ambição do fabricante, da indústria farmacêutica e do desejo do governo, eles podem ser mais rápidos ou mais demorados. Mas a expectativa, se tudo correr bem, é que em setembro, essas novas drogas estejam disponibilizadas pro nosso arsenal terapêutico. O que vai ser um avanço importante no tratamento dessas doenças, tanto na forma estudativa, porque vai permitir um alongamento do intervalo de tratamento, que hoje é de dois meses, um mês, dois meses no máximo, pra alguma coisa em torno de três, quatro meses. Então, isso é muito importante nos pacientes que têm degenação a forma úmida e pra forma seca, que não tem tratamento e que vai passar a ter a possibilidade também de ter um tratamento mais efetivo. Essa doença de degenação macular relacionada à idade, ela é muito importante, porque ela afeta as pessoas no final da vida, na terceira idade. Quanto mais idade, mais a chance tem. Ela começa com 55 anos, mas ela vai ficar importante mesmo em termos de quantidade de pessoas, que afeta a partir dos 80 anos de idade. Então, com 80 anos de idade, veja só, 20% das pessoas são afetadas dessa doença. E o que é essa doença, doutor? É, então, é um enfraquecimento da retina central, a gente chama de degeneração macular, porque a região central da retina é chamada de mácula, e relacionada à idade, porque é da idade. Mas a gente sabe também que tem alguns genes que predispõem a essa doença, né? Então, se a gente fizer uma avaliação genética, a gente consegue saber quem vai ter, quem não vai ter, ou quem tem mais chance de ter. Como é o diagnóstico? O diagnóstico é feito no oftalmologista. A maioria dos nossos pacientes já operaram catarata, 10, 15 anos atrás, estavam com boa visão e a visão começa a cair, eles acham, às vezes, que é óculos, e aí a gente vê que já é essa doença principiando. Quanto mais cedo a gente trata, melhor o resultado. O tratamento cirúrgico é clínico, através da aplicação intracolar de medicação. Hoje nós temos três medicações que são muito usadas, o Avastin, que é usado de uma maneira genérica, nós temos também o Lucentes, que é aprovado para uso intracolar, e nós temos o Aelia, que a gente usa mais até aqui, porque ele tem uma duração maior e uma eficácia um pouco maior. Essas drogas também são usadas para tratar outras doenças oculares. Tem duas formas, é doutor? Úmida, seca? Qual a diferença? Então, a forma seca, ela vai dando uma baixa divisão mais lenta, né? Então, pode levar muitos anos até a pessoa perder a visão central. A visão central é aquela de leitura, de reconhecimento da face das pessoas. A pessoa, quando a geração macular relacionada à idade, se não tiver outro problema, ela sempre vai ter uma visão periférica, que vai permitir ela andar sozinha, tomar banho só, se alimentar só, com certo grau de independência. Ela não vai conseguir ler, não vai conseguir ver o celular, não vai conseguir ver o rosto das pessoas, não vai conseguir assistir televisão. E o tratamento é só medicamentoso? Ou tem que usar óculos também? Então, às vezes tem uns recursos especiais de visão subnormal, com óculos especiais, lupas e telas de aumento, que a gente usa, mas aí já num contexto de reabilitação, não é mais tratamento, é reabilitação. A capacidade foi tratada e ficou com uma certa, que a gente chama de visão subnormal, e a gente consegue potencializar essa visão para fazer essas tarefas. Tem que estar motivado, é interessante, mas alguns pacientes estão altamente motivados e dá certo. Mas outros já com mais idade, com mais dificuldade, tem mais dificuldade de se adaptar a essa nova situação de baixo visual. Mas o importante é lembrar que mesmo nos casos avançados, há sim essa possibilidade de ajuda com esses equipamentos, vamos chamar assim, de visão subnormal. E também, para o pessoal que está principiando, tem a possibilidade de você controlar e manter uma visão boa por muitos anos. Muito bem, doutor. Muito obrigada, então, pelas orientações aqui no programa CheckUp, mais uma vez. É uma alegria grande participar e esclarecer a população dessas possibilidades de tratamento da visão na terceira idade, tão importante, a época que a gente tem para ler mais, ficar mais em casa e tudo, e acaba sendo acometido por essas doenças aí que tiram justamente a alegria da leitura. E intensificar esse acompanhamento na terceira idade, né, doutor? Estar frequentando, vindo para as consultas. Isso. O ideal é que a gente detecte o mais cedo possível. E para isso, um exame oftalmológico anual é recomendado para todo mundo. Não só para detectar a degeneração macular relacionada à idade, que a gente chama de DMRI, como outras doenças, como o glaucoma, também é importante, porque são doenças que às vezes cursam de uma maneira silenciosa. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.